O Carlinho de Razão já errou a queda dele O Carlinho já decapotou Janaldo Quebrou alguma coisa Quebrou o quadro Peraí, peraí, peraí Quebrou o quadro, quebrou o quadro, lá está Peraí, peraí Peraí, são quatro e quinze da manhã Peraí da hoje Eu vou fazer um repartimento Vou trabalhar no Maracajã Aqui é 35 quilômetros Bom dia, está meio escuro ainda Mas está amanhecendo aqui Seis e um Tem um 1h20 mais ou menos de pedal 24 quilômetros Estamos chegando Daqui a pouco vamos no Maracajá Desculpa aí a câmera escura Aqui não tem flash Tchau 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 É empregado, tô com medo dele, ó. E aí galera, pedal metade comprida, 32 quilômetros, uma hora e sete minutos, quase duas horas, eu aliviei nos últimos quilômetros, né, que eu vi que dava pra chegar de boa e pra não mal tratar muito o corpo, né, porque a perna esquerda tá doendo demais. Rapaz, eu perdi aqui, eu forço mais velho por causa da direita que tá com o joelho machucado. Ali, é a loja que eu trabalho, a Eletrolar. Você da região aí, a Eletrolar tá com promoção bacana, compra e ganhe. Por exemplo, compra um fogão, ganha uma sanduicheira, e aí por diante. Então, por dia das mães, presente e melhor, só na Eletrolar. Beleza? Vender o peixe da loja que eu trabalho, né. Então, eu vou ser de Tacajá, Maracajá, repartimento, Brilho Branco, Jacundá, Goianés e Tailândia, presente da mamãe, tá na Eletrolar, viu. Vai lá, galera, tomar um cafezinho aqui dentro, na fazaria, depois tomar um banho e trabalhar. Aí galera, hora do retorno, né, final do expediente, agora volta agora pra repartimento. Eletrolar, né, final do expediente, agora pra repartimento. Eletrolar, né, final do expediente, agora volta agora pra repartimento. Departimento, vem aí, embaldo, né. Departimento, é muito interessante lá, não vai mais. Fala, velho. E aí. Eu sei que é o homem da tapega. é o professor, oi Demi, oi oi Demi, professor também, inspire, qualquer dia estou aqui para desafiar ele olha ai ó encontramos o Marcão aqui, a sua esposa vem ali atrás ela está na boa contra o Speed, né? é pronto, olha lá está pronta para ir para o Pedal dos Fortes? quase e aí a madeira galera, olha parece ser reto mas é falso demais aqui, viu? a madeira é falso esse aqui é reto, a madeira é uma retada olha lá frente olha lá frente agora, tá? o palco a bicha é grande, vamos lá vamos lá vamos lá o palco o palco o palco o palco e aí galera 66 quilômetros em 4 horas e 2 minutos média de 16 tá bom pedazinho tranquilo, coisa boa encontrei o pessoal também na estrada né, então curte aí, compartilha, comenta se inscreve, beleza? agora eu vou tomar um açaí que ninguém te ferra, né pai?